ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de comunicação. Chuva no interior, São Paulo de Olivença decreta situação de emergência devido às chuvas e Iranduba está em alerta. Atraso de salário revolta servidores municipais em Jutaí e a casa da prefeita é incendiada. Atenção motoristas, fiscalizações nas ruas e rodovias vão ser intensificadas na virada de ano. Réveillon no meio do rio, passageiros que deixam Manaus de barco encaram viagens de até 7 dias e vão brindar o ano novo navegando. E na Ponta Negra, nada de banho, a praia vai ser fechada amanhã e só reabre no domingo. O Jornal em Tempo desta quinta-feira está no ar. Olá, boa noite. As chuvas dos últimos dias também castigaram o interior do estado. São Paulo de Olivença já decretou situação de emergência e aqui na região metropolitana moradores de Iranduba estão em alerta. A família do Seu Maciel foi um mandaz que deixaram a casa. Como dizem aqui em Iranduba, essa erosão está na biqueira da casa dele. É perigo, a gente podendo se livrar. O medo de quem mora aqui é grande, ainda mais agora que a erosão se formou. Quando chove aqui, isso aqui fica horrível, isso aqui. A água desce, aí não tem esgoto direito para descer. A grande vilã nessa época é a chuva forte que castiga o Amazonas. Por causa da erosão causada pelas chuvas aqui em Iranduba, duas famílias já foram retiradas das casas e outras quatro residências estão em alerta, porque correm o risco de desabar. A casa da família deste montador é uma delas. Fica bem ao lado da erosão. Ele teme pelas crianças que moram aqui. A gente fica com medo, não dorme direito, fica acordado o tempo todo e está desabando lá por trás do meu terreno aqui. A defesa civil do município de Iranduba diz que o buraco é antigo e que depende da ajuda do Estado para resolver o problema. Enquanto isso, a vida dos moradores está em perigo. Nós estamos pedindo ajuda do Estado para que nos auxilie neste momento que Iranduba vem passando, um momento muito difícil financeiro. E é uma obra de grande porte, que requer realmente a intervenção do Estado. Já foi feito um trabalho de contenção de desbarrancamento na área urbana do município. Agora, na área rural, é complicado de dar resposta. Apenas as famílias que já estão adaptadas a essa movimentação do leito natural do Rio Solimões, principalmente, que estão sempre em mudança. Então, eles recuam a casa quando há o desbarrancamento, como também se pode avançar quando há aterro. O presidente Figueiredo, outro município da região metropolitana, também sofre com o inverno amazônico. A gente já tirou 200 famílias das áreas de risco, mas aproximadamente a gente ainda tem mais ou menos entre 50 e 100 famílias nessas áreas. Mas as chuvas atingem todo o interior do Estado. O caso mais grave é em São Paulo de Olivença. Por lá, a Prefeitura já decretou situação de emergência. Nós tivemos lá com um registro de quase 400 vítimas. Vai ser uma situação contínua, o barrancamento não é uma erosão hídrica, que ela não é espontânea. Ela vai aos poucos, então o próprio ribeirinho vai se adaptando. Mas hoje mesmo o governo do Estado está distribuindo, nesses dias, estamos distribuindo 150 residências para tirar famílias de área de risco lá da orla do município de São Paulo de Olivença. E a previsão é de mais chuvas no interior para os próximos dias. Quase toda a Amazônia está no período mais chuvoso, que vai de dezembro até abril, mais ou menos. Nesse período é normal verificarmos grandes volumes de chuva. Tanto na capital quanto no interior, as chuvas devem ficar acima da média até fevereiro. E o IPAAM vai intensificar o combate a crimes ambientais no sul do Estado o ano que vem. Postos fixos de fiscalização vão ser instalados. Este ano, as multas aplicadas no Amazonas somaram 8 milhões de reais. Foram 237 autos de infração e 8 milhões de reais em multas e a maioria ligada ao desmatamento na região sul do Estado. Tudo em operações realizadas este ano. Então a fronteira agrícola empurra para o Amazonas. A gente precisa ter um cuidado especial maior com o sul do Estado por isso. O sul do Estado preocupa tanto que ano que vem um posto fixo de fiscalização vai ser instalado na região. Além disso, o IPAAM vai usar um sistema de licenciamento ambiental digital. Todo o processo vai ser feito pela internet, por meio da própria página do Instituto. Isso começa a funcionar em abril. Já há uma preocupação em evitar fraudes. O acesso de servidor direto aqui é por certificação digital. Cada um vai ter uma assinatura digital. À medida que ele vai entrando no processo, no sistema vai estar lá a hora, o horário e quem foi que funcionou naquele processo. Outra ação que deve mudar é o controle do uso dos recursos hídricos. Quem usa poços artesianos, por exemplo, vai ser alvo de fiscalizações. Quando ele vai perfurar, ele tem que pedir a licença ambiental única para a perfuração. Esse controle vai ser maior agora? Esse controle vai ser bem maior pela questão da grande pressão que as nossas águas subterrâneas vêm sofrendo no Estado. A ideia é garantir reserva de água no subsolo da capital. Daqui a pouco, Ponta Negra é interditada para banho por causa das festas de fim de ano. E ainda, passageiros encaram viagens de barco de até cinco dias e vão passar a virada de ano navegando. Nós voltamos já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho